Milhas do Povo. Lembra desse projeto que o Instituto Reclame Aqui lançou um tempinho atrás? As passagens aéreas são dos congressistas. Mas e as milhas? Não são. Então a gente foi atrás dos congressistas pra cobrar a devolução das milhas pra população. Bombou! Reclame Aqui criou então o Milhas do Povo. Campanha defende que milhas aéreas volte para a população. Milhasdopovo.com.br, um programa justo, já que a gente utiliza as passagens aéreas do dinheiro público. E essa casa pode dar um belo exemplo se todos nós abraçarmos essa causa. Os próprios políticos já estão começando a devolver as suas milhas e beneficiar pessoas que realmente precisam. É o caso do Cauã Diniz, atual campeão brasileiro de triatlo infantil. E ele vai voar de Curitiba pra defender o título em Maceió. Valeu, Rose Modesto. Já o deputado Lorival Gomes também devolveu milhas. Assim o Marcos Vinícius de Brasília vai continuar o tratamento em São Paulo. E atleta paralímpica Kenia, Victor Vaivoy para Dubai, rumo ao Mundial de Parajiu Jitsu, Adam de Curitiba. Ele vai pra uma competição no Rio de Janeiro graças às milhas devolvidas pelo deputado Benedito Roberto Alves. Ó, e não para por aí, porque além desses políticos, os deputados Francisco Júnior, Rosane Vale, Carlos Sampaio, Carla Zambelli, Emanuelzinho, Putito, também se comprometeram a devolver milhas e em breve mais gente vai viajar graças a essas devoluções. Então, cobre os congressistas, vai lá no Twitter, Facebook, Instagram, hashtag milhas do povo. Afinal, se as passagens foram compradas com dinheiro público, as milhas são do povo.